Olá meninas e meninos, tudo bem? Um belo início de semana pra nós, semana começando cheia de oportunidades e eu vim te desejar um início de semana maravilhoso, que sua semana seja abençoada. E também compartilhar com vocês uma dica que eu já trouxe aqui há alguns anos no canal que fez muita diferença na minha pele, é uma máscara feita com um produto apenas e baratinho de farmácia, coisa que a gente ama, não é mesmo? Às vezes ainda surgem algumas dúvidas a respeito desse vídeo e hoje eu vou te mostrar todo o passo a passo de como eu fiz naquela época e de como eu faço ainda de vez em quando. Por quê? Porque eu vou usando até obter um resultado e depois de vez em quando para manutenção, não precisa manter aquilo sempre a vida inteira. Mas quando eu tava com a pele bastante manchada, essa foi uma máscara que eu fiz até sem tanta expectativa, mas me deu muito resultado. Já deixo esclarecido que eu não tenho foto de antes e depois porque eu sou péssima nessa questão. Se eu tenho algo para tratar, eu simplesmente vou tratando e depois eu falo Caraca, não sonou, hein? Só que eu não tenho provas. Por quê? Porque eu não fiz a foto antes. Igual agora. Eu tive dois bebês e tô fazendo um tratamento aqui na minha barriga, aqui em casa mesmo, uma drenagem. Só que eu fiz o antes e depois? Não, não fiz. E eu tô vendo o resultado? Tô. E se por um acaso eu for compartilhar com alguém o que eu fiz, eu vou ter provas? Não. Por quê? Porque eu não fiz a foto do antes e depois, entendeu? Aquele negócio. Então se você quiser ter prova que funciona, faz a foto quando começar e depois de um período faz de novo, que aí você vai poder comparar os seus resultados, beleza? E a dica de hoje é com um produto apenas, como eu disse, que é a Minancora. Esse creminho centenário. Essa pomadinha laranjinha que você encontra em qualquer farmácia por um preço bem baratinho. E indo direto ao ponto, como que eu uso essa beleza? Pra tratar essas manchas complicadas que eu falei, que eu tinha bastante e eu não tratava minha pele antes de usar essa máscara. Eu tratava de vez em quando, fazia alguma coisinha, mas não tinha uma consistência no tratamento. Quando eu comecei a usar ela, eu peguei com mais afinco. Então eu usava três vezes na semana, dessa forma. Eu pego a Minancora aqui, a pele tem que estar totalmente limpa, tá gente? Então já lavei ali com um sabonetinho bem limpinho. Minha pele tá bem limpinha. E aí eu vou aplicando uma camada generosa. Aí você pode ler no rótulo aqui falando que é pra usar uma camada fininha, beleza? Mas eu não tô usando pra deixar na pele o dia inteiro ou a noite inteira. Eu estou usando pra fazer uma máscara que vai agir conforme eu vou te falar durante o decorrer desse vídeo. Então vamos aplicando assim, ó, fazendo uma camada bem espessinha mesmo, bem espessa. Evitando a região dos olhos, porque a Minancora tem bastante cânfora. Então se você pôr pertinho dos olhos, vai arder, tá bom? Se arder é normal, então já não coloca pra evitar. Que mesmo sem você aproximar muito, vai acabar dando uma ardidinha. Pouca mais vai, mas agora se você pôr pertinho aí, lascou. Vou aplicar toda a máscara e já volto. Máscara totalmente aplicada é bem assim mesmo que eu queria e que eu gosto de usar. Fazer uma máscara mesmo pra ficar aqui, ó. Pá, cheguei! Pele bem envolvida, bem coberta. E agora o que fazer com essa pele? Vou deixar essa máscara descansando aqui, ou tratando a minha pele, trabalhando. Vou fazer ela se esforçar pra deixar minha pele limpa. Durante uma hora inteira. Então marca no relógio aí, ó. Uma hora e deixa ela agindo na sua pele. Um detalhe, faça o teste da alergia antes, tá? Aplicando em alguma outra região. Se você sentir algum incômodo que não tá te agradando, você acha que tá além do normal, porque arder um pouquinho é normal por causa da cânfora. Mas se você sentir que a ardência tá muito forte, tira e esquece que não é pra você, beleza? Agora se for só um ardidinho, é normal por conta da cânfora. Aí eu deixo agindo na minha pele durante uma hora inteira. Depois disso eu removo. E aí entrou uma dúvida que várias pessoas tiveram, pelo que deu pra perceber. Várias pessoas perguntaram, mesmo que eu respondia uma ou outra. De vez em quando aparecem outras pessoas perguntando. Como remover? Porque se você for ali no banheiro, pegar seu sabonete de costume, fazer aquela espuma e lavar seu rosto, vai sair? Até vai. Mas vai te dar um trabalho cabuloso. É difícil de tirar porque ela é densa, ela é um pouco gordurosa. Então não é facinho de sair com sabão e água. Tem um truque? Tem um truque o bolo do gato pra tirar fácil? Tem. Você vai pegar um lenço umedecido. É assim que eu faço, ó. Eu vou remover agora só porque eu tô mostrando pra vocês. Fiquei a mesma vontade de ficar com ela uma hora toda mesmo. Pra já ir tratando minha pele de uma vez. Mas depois eu aplico de novo. Vou mostrar aqui pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo. Você pega um lenço umedecido, qualquer um que você tiver aí, e faz isso, ó. Bem mais fácil, né? Aí você vai e tira a tua máscara totalmente com um lencinho umedecido. Ela sai super fácil, sem forçar. É tranquilo. Não precisa chororô. Então pega um lencinho umedecido, na hora que for remover, é o jeito mais fácil que eu encontrei e eficiente, sem agredir, sem irritar a tua pele, sem se expressar, porque não vai ser difícil de tirar como é difícil tirar com saboreitinho e água lavando. Enfim, rapidinho, algumas passadas e sai totalmente a máscara. Quando eu digo que eu não desenho uma linha reta, reta nem com régua, é mais ou menos isso que eu tô querendo dizer, ó. Pra tirar aqui, ó, metade do rosto, eu tenho que entortar, cara. Essa sou eu. E depois de tirar a máscara, o que fazer? Aí sim, você vai lá e lava o seu rosto com o seu sabonete de costume, pra tirar qualquer resíduo. Você pode fazer essa máscara tanto de dia quanto de noite. A minha preferência é de noite, porque você não vai se expor ao sol. Essa já é uma garantia. Mas após lavar seu rosto, o que você faz? Se tiver feito à noite, aplique o seu tratamento noturno ou um creme hidratante, uma misturinha que você usa aí antes de dormir mesmo e vá dormir linda, bela, maravilhosa. Caso faça durante o dia, após lavar o rosto, aplique o protetor solar. Como eu estou fazendo de dia, pra poder trazer a dica pra vocês, eu vou lavar o meu rosto com o sabonete. Eu vou usar aquele... Peraí, tá aqui. Deixa eu te mostrar. Eu vou usar esse sabonete aqui, ó, da Garnier, esse gelzinho de limpeza, que ele é muito bom, deixa a pele bem limpinha, com controle de oleosidade e também já previamente hidratada. Eu sinto que ela fica com uma hidrataçãozinha. E depois eu vou entrar com o meu protetor solar. Vou usar esse da Garnier também, porque tem cor e me dá dupla proteção. Então minha pele fica protegida pelo protetor solar e também com uma barreira de cor que impede que os raios cheguem até a minha pele e atinjam a mancha ou as manchas que eu esteja tratando. Se ficou alguma dúvida ainda, me conta aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. E a dica de hoje é essa. Eu espero muitíssimo que tenham gostado. Eu vou terminar o vídeo assim, ó, desse jeitinho mesmo. Se gostou, curta, compartilha, joga lá no grupo do zap. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!